Muita gente aprovou a ideia do patinete elétrico. O trânsito é muito complicado, então a gente desenrola rapidinho com isso, né? Uma boa ideia. Isso facilita muito. E para usar o patinete existem algumas regras. O uso dele não é permitido na rua, apenas em calçadas, ciclofaixas, ciclovias. E o recomendado é que se use um capacete. Vou pedir a ajuda do William aqui. Segura para mim, William. Já vou colocar o equipamento de segurança. Avança. Deixa eu botar aqui. Daí, é só destravar aqui o patinete. Dá um impulso e acelerar. Obrigada, William. As duas mãos também precisam estar sempre no guidão. Os dois pés na prancha e apenas uma pessoa por vez. A sensação é boa, mas é necessário o mínimo de equilíbrio. E cuidado com quem está perto. A velocidade máxima permitida nas calçadas é de 6 km por hora. Já na ciclofaixa, 20 km por hora. Obedecendo todas as regras, a pessoa tem direito a um seguro em caso de acidente. Os patinetes não são poluentes. E essa é mais uma forma de tentar melhorar o trânsito da capital, segundo o secretário de Planejamento Urbano e Habitação de Goiânia. É uma maneira saudável de se locomover. Acho que as pessoas, essa locomoção a curta distância, elas podem se utilizar desse equipamento, não só bicicletas como agora o patinete, que é até mais fácil de você se locomover. Isso é interessante para a mobilidade. Os patinetes elétricos estão disponíveis em 40 pontos do setor Bueno e setor Marista. A quantidade de patinetes não é informada pela empresa. Apenas maiores de 18 anos podem andar. Basta baixar o aplicativo chamado Green. Os primeiros 10 minutos são gratuitos. Depois é cobrada uma taxa de R$ 3,00 para o desbloqueio e R$ 0,50 por minuto. Eu acho muito salgado. Eu não pagaria esse valor. A proposta de implantar mais esse meio de locomoção em Goiânia foi apresentada ao prefeito pelo vereador Paulo Magalhães. Nós pedimos ao prefeito para que nós possamos deslocar isso para os locais públicos, as praças, parques. Por exemplo, nós temos o Jardim Botânico, temos o Arelhão, que tem pista muito boa. Então, de forma que vai expandir e realmente vai ser um bom resultado, não só para o transporte, como para o lazer também.